família da melhor forma existente primeiramente um feliz dia das mães para todas as mães que me seguem tá ligado e você que é filho de um feliz dia também para suas mães então transmite só elas também seja um dia maravilhoso na margem o ano inteiro é dia delas tá ligado esse ano que é 366 dias então todo dia é dia delas mas é legal ter uma data específica também para que todo mundo que não dá o devido valor entenda que tem que dar valor entendeu então feliz dia das mães para todo mundo e hoje é um dia especial família não sei se vão ser dois ou três reações hoje essa primeira de hoje né porque como dia das mães eu também tô na correria aqui porque também tenho mãe mas o rap de hoje é o rap da coxina ele é antigo porque não tem muita música recente da coxina da coxina e eu gosto muito da coxina fica essa uma que eu não escutei ainda então eu gostei da franquia de Konoha foi por amor produção cisne escassa nos beats quem tá ligado tá ligado então bora que bora sem enrolação essa música se eu não me engano acho que dois ou três anos atrás talvez um pouco mais bora que bora já sei já sei curte comentário salvo compartilha dedica essa música aqui as todas as mães que me segue beleza então bora que bora se você não é mãe me segue chama sua mãe chama aquela pessoa que faz a figura materna para você e a pessoa que te criou aquela pessoa que te educou lembre e pode vir a tempo que for é essa pessoa que vai estar com você o tempo todo então valoriza essa pessoa seja a mãe mesmo ou seja a figura materna tamo junto sem mais delongas borra para a música e peraí peraí que por algum motivo tá sem som a família voltar aqui ó tá sem som o pc eu tô louca pra te ver desde o dia em que eu soube que você viria este mundo mas eu não sabia é que esse mesmo mundo nos traria um destino tão injusto é que de repente escutei gritos e um choro tão aflito porque um ninja mascarado apareceu o selo ia se desfazendo com dor eu ia sofrendo mas pra mim só você que importava e não eu ele te jogou pro ar alto e eu gritei no mesmo ar mas minato bem rápido socorreu e enquanto ele te protegia aquele ninja me prendia pra libertar o que em mim havia a raposa libertou e ela me atacou mas minato me salvou e pro seu lado me levou seu pai disse que protegeria a vila e nossa família mesmo que custasse a própria vida e não vai ser a fraqueza pós-parto ou a de alguém ter arrancado a besta aqui dentro de mim tinha que vai nos impedir de ver você seguir mesmo que seja sem seu pai a mim nada vai nos impedir de ver você seguir mesmo que seja sem seu pai a mim mas saiba que foi por amor apenas por amor e nos perdoe meu filho por favor mas saiba que foi por amor apenas por amor mas saiba que foi por amor apenas por amor e nos perdoe meu filho por favor prendi a raposa em minhas correntes passa um filme em minha mente eu disse pra mim mesma aguente meu corpo já não estava suportando eu juro estava me esforçando menina tô preocupado chegando então a raposa atacou o meu coração disparou e num ato de desespero o nosso corpo se jogou foi por pouco mas te salvou pouco tempo nos restou agora filho escuta o que eu digo de agora em diante ter a dor e sofrimento mas lembre-se seja verdadeiro consigo mesmo tenha grandes sonhos e corra atrás pra realizar naruto há tanta coisa que eu queria te falar mas saiba que foi por amor apenas por amor e nos perdoe meu filho por favor mas saiba que foi por amor apenas por amor e nos perdoe meu filho por favor mas saiba que foi por amor apenas por amor nos perdoe meu filho por favor família eu vou confirmar aqui família rapidão de quando que essa música peraí que eu tô muito claro é melhorou vamos ver de quando essa música família calma 4 anos atrás família sem condição tá ligado tá ligado uma música megamente emotiva uma música megamente sentimental uma música que transmite aquilo aquilo que ele que quer se passar né a koshina infelizmente não pôde criar o naruto mas ela deu tudo de si desde o começo ah dom mas foi só uma noite né que é o tempo que durou ali o parto dela um pouco assim e toda aquela briga e tudo mais só que tipo assim ela fez tudo ali que foi embaçado mano ela se sacrificou ela se deixou ser levada tá ligado ela quase morreu várias vezes antes de fato partir mas ela passou por fases de tentativa de morte várias vezes ali e tudo mais e isso prova o tanto que ela amou o naruto tá ligado e funkira se acalentou demais essa música uma música antiga mas mano que música assim o beat ficou muito bom do Scassi ficou muito bom assim ele enregaçou a voz da funkira eu gosto muito dá pra ver que tipo ela já tinha uma qualidade muito boa quatro anos atrás agora ela tá absurda mas já tinha uma qualidade muito boa não é à toa que ela tá no nível que ela tá hoje né tipo por exemplo aqui aqui tá indicando pra assistir por exemplo a da Katara um exemplo tá então tipo assim você pensa assim caraca mano tá ligado pô da hora entende então o que eu indico pra vocês aqui sobre esse som né o que eu comento sobre esse som é toda médica lírica o flow né trouxe os sentimentos encorpou em volta dos sentimentos nos colocou o presente no sentimento nos colocou o presente no cenário nos fez entender e sentir e pensar igual a coxina estava sentindo pensando e vivenciando aquilo naquele momento nos colocou uns paralelos sociais aonde mostra a figura materna isso é um fato que faz tudo possível pelo filho tá ligado e o da hora que as cenas que tipo o Minato faz as paradas a a a a a ela falou beleza ele fez ela pensou mas ele fez mais rápido ele salvou a gente e nosso corpo foi pra lá mas mano todo mundo deixou claro que ela amava o Naruto todo mundo deixou claro que ela faria o que preciso fosse pra salvar o Naruto tá ligado eu vejo isso muito pouco sendo sendo muito pouco falado na obra isso é um fato tipo no mangá mesmo sabe não nos fandom não não nos fóruns nem nada do tipo falando no mangá mesmo é muito pouco citado a a coxina sabe é muito citado o Minato é muito citado tipo a o relâmpago de Konoha a coisa a coisa toda e tal mas é muito pouco citado os feitos da coxina tá ligado é muito pouco isso é muito triste tá ligado e da hora uma música que eu não conhecia é trouxe tudo tá ligado que precisava trazer da coxina ali naquele pequeno arco novamente é uma música bem antiga né quatro anos mas que se ela se fizesse uma música hoje em dia dela se a funkeira fizesse uma uma mais atual da coxina colocar aquela a parte que ela tá na mente né na memória do Naruto ali e tudo mais seria interessante fazer referências com as paraca que tá acontecendo em Boruto que ela falou que aconteceria e tal isso é muito bacana meus parabéns funkeira meteu a bronca já que eu já começava a compartilhar ativo sininho e um recado pra você se você tem uma mãe se você tem uma pessoa seja um seja um pai seja uma avó um vô um tio um irmão que simboliza a figura materna pra você valorizar porque essa pessoa de fato é capaz de fazer tudo e mais um pouco pra que você consiga ficar bem pra que você vá atrás das suas paradas pra que você desfrute e consiga alcançar seus sonhos metas e desejos entende jamais 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 desmereça jamais duvide jamais falte com respeito porque de fato você não tem ideia do que essa pessoa tá passando pra que você não passe entende essas pessoas que se simbolizam na figura materna tô falando de materna especificamente porque é o dia das mães elas literalmente colocam um escudo pra que não não é nem um filtro é um escudo pra que algumas coisas não cheguem em você tá ligado se você tá passando um aperto muito grande na sua vida tenha certeza que a pessoa que simboliza a figura materna na sua vida tá passando dez, cem, mil vezes pior mas tá sorrindo porque ela quer o seu futuro e o seu melhor então valorese não deixe de ser tarde demais pra que você não possa mais valorizar entende honras e méritos e homenagens devem ser feitos com as pessoas em vida não depois que parte porque depois que parte são lembranças e não vivências beleza tamo junto com esse climinha do que de agradecimento agradeço a todas as mães presentes aqui que estão assistindo mande pra sua mãe esse final de mensagem aí vai ser legal ela vai gostar de certeza dessa música tamo junto falou um bom domingo a vocês espero conseguir voltar com mais uma reação hoje se não até amanhã um abraço um beijo e tchau tchau ah não esquece de ir pro discord então tchau